Música Encerrando, que o nosso tempo realmente está terminando. Que pena! Numa convenção do PDT, o seu ex-colega, que a gente já até citou aqui, o pré-candidato ao Senado, Lazier Martins. Eu vou citar, vou colocar aspas para citar o que ele disse, que a senhora é do partido identificado com a Arena, da ditadura que prendeu, torturou e matou os trabalhistas, então se referindo ao PP. O que a senhora teria para responder ao pré-candidato? Nada, nada, nada. E, vindo de um ex-colega seu, essa declaração... Não, não há o que... Não, não, obrigada. Eu não respondo isso, não. Não respondo. Mas, aprofundando, o seu partido, o PP, embora haja essas diferenças regionais, tem várias figuras que defendem a ditadura abertamente, como o próprio Jair Bolsonaro. A senhora, então, tem essa postura. Não tem nada a ver com o que essas pessoas dizem, é isso? Olha, essas pessoas, inclusive, já pediram desculpas. As pessoas fazem acusações em público e pedem desculpas no particular. Não foi a primeira política a fazer isso, mas, lamentavelmente, não é a atitude que eu faça e eu não tenho o que comentar. É uma atitude que só a pessoa tem que ser cobrada disso. E a resposta dada a isso, para mim, para a minha satisfação, foi dada pela reação dos internautas, nas redes sociais, quando essas notícias saíram. Nos próprios veículos que reproduziram isso, veio a reação das pessoas. Pessoas que eu não conheço. Então, eu não precisei nem fazer manifestação. Então, na verdade, eu não posso estabelecer, não concordo com uma atitude de Jair Bolsonaro. Uma atitude dele. Não concordo com uma declaração preconceituosa dada pelo deputado Luiz Carlos Reis do Rio Grande 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 é partido, é uma coisa repartida. Então, são pessoas que pensam dessa forma. Você não pode expulsar por ele expressar uma posição que é endossada por uma parcela da sociedade brasileira. E o Jair Bolsonaro, nada do que ele diz, eu endosso, apoio, absolutamente, não concordo com a declaração preconceituosa do deputado Luiz Carlos Reis, não concordo, acho que isso é um desserviço à própria democracia, porque preconceito não é uma questão até de respeito aos direitos humanos, não é adequado a isso, não é adequado à democracia que nós vivemos. Agora, nós não podemos, no regime democrático, é você, não, expulsa, 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 você não terá, porque nós não vivemos numa cidade de anjos, de pessoas, e cada um tem que responder pelos seus atos.